E aí pessoal, bom dia a todos, que Deus proteja, livre e guarda a todos vocês Manhã de quarta-feira aqui, seu carangá está plantando ali um milhinho, um feijão Vem trabalhador, viu? Aí ele fica dizendo, pena eu não estou com meus 30, 20 anos de idade Para você ver isso aqui tudo plantado Eu disse, mas graças a Deus já trabalhou muito Agora é só para manter a cabeça ocupada, não é isso pessoal? Desde já pessoal, convido vocês aí a se inscrever, deixar seu like, tá certo? Se inscrever no canal, compartilhar, comentar também, deixe seu comentário aí Fique à vontade a comentar, tá certo? Vou mostrar para vocês aqui, o barreirinho aqui do seu carangá Que sangrou, graças a Deus está cheio, por cima, né? Sangrado, até está escorrendo um pouquinho d'água aqui Deixa eu mostrar para vocês aqui Que riqueza, né? Está uma benção, graças a Deus Está saindo uma aguinha e sangrou, né? Está passando uma aguinha aqui do sangrador dele Hoje o dia está de sol, né? Dá uma enxugada na terra, a terra está muito molhada Tem lugar que está atolando, a gente anda no cercado, é se atolando Está uma benção de Deus, né? Para que um mês atrás estava tudo seco no calhão, como se diz Coisa linda aqui, ó Tem água para o ano e para o ano que vem aqui, graças a Deus Olha aí, seu carangá feliz da vida, graças a Deus Tem que ter pulando aí dentro Tem, a gente tem jacaré também ou não? Tem que ter jacaré, meu, vou botar Falta arrumar um jacaré Quem tiver um jacaré, pessoal, aí, ó Quem quiser trazer um jacaré aqui para seu carangá criar, traga Arrumar um jacaré bom aí, um jacaré açú, né? É Pronto Mas vai bater um jacaré numa bodega É um jacaré que eu sei criar Ô, que riqueza, né? Ele aqui está com o quê? Está com seis metros de fundura? Não, em cinco metros Tem um em cinco, né, carangá? É, dá cinco metros Tem um em cinco metros É medido Cinco metros Será bom medir, conferir de novo? Quer não pegar uma trena para medir? Não É não É que eu estou ocupado aqui filmando, senão eu ia medir, viu? Cinco metros por cinquenta Cinco metros por cinquenta, é muita água, graças a Deus Que riqueza Cinco, cinquenta e vinte e cinco É uma benção, né? É Terminou de plantar ali? Não, eu vou em casa Tomar um cafezinho, né? Bora Tomar um cafezinho com bolo Já com banana Sai um cafezinho com bolo, um cuscuzinho Aí eu venho ajudar o seu a plantar também Não, eu não presto Porque eu ajudando a plantar Aí na colheita eu também ajudo, né? Não, mas se você botar ali a plantar Aí o verão pega Não, Deus o livre O inverno é pegado Aí eu botar a mão com quinze dias até mim maduro Vem, está que nem o seu O meu daqui uns dias vai estar certo, viu? Quando tiver não peça um espiga É, eu vou quebrar de noite Oh, coisa linda Tudo verde Oh, que riqueza O baileirinho está sangrando ainda, viu? Sai de uma aguinha, ó Pouquinha, mas está Que benção, né pessoal? Uma riqueza aqui para a região da gente Uma chuvinha boa Hoje o dia de sol Para dar uma enxugada na terra Para os animais também é bom O dia de sol é saúde para os animais Já faz uns quatro, cinco dias Sem o sol aparecer Aí hoje é uma riqueza, né? Olha que coisa linda aqui, ó O sol está refletindo aqui A imagem vai ficar tão legal Deixa eu pegar de lá para cá para ver Aqui ficou melhor a imagem, pessoal Prato d'água bonita aqui, ó Está todo cheio de pasta Essa água está gelada Está bom para tomar um banho aí agora, viu? Tá, mas com um pouco eu quero Dar mais que isso e pegar os dois feitos Imagina É verdade E o candeeiro, vai buscar também? O candeeiro está O candeeiro é só de noite, é mesmo? Está certo, pessoal Porque se é o carangá, pessoal Ele pesca de noite com o candeeiro, não sabe? Ele diz que vai E vem com o candeeiro E acende dentro d'água, não sabe? Ele diz que de noite não fica um peixe Pronto, com o candeeiro, né? É, aí eu sei Eu sei qual é o macho e a fena Certo, mas está meio escuro Dentro d'água É bom com uma lanterna de manhã Pronto Candeeiro é melhor, né? Parece que eles já estão acostumados com o candeeiro Parece que ele vai dançar com a quadrilha É bom que ele vai dançar com a quadrilha Ele já está com a camisa xadrez, ó É Eita, Deus queira Acho que a fogueira domingo Ninguém faz nenhum na chuva, viu? Separou a lenha já? Não tem aquele burrão Mas está molhado demais Tá, não é bom Bora, vamos ali para casa Tomar um cafezinho E depois a gente vem plantar o resto aqui Isso aí, pessoal Deixo já um forte abraço Vou ali Dar um comerzinho para os bois dele ali no coxo Para ver se sai pelo menos uma banda para mim, né? Mas aqui já está uma fazenda cantada ali um pouquinho Certo Já plantei ali os bichos arrancaram Os passarinhos? Hum Mas nasceu um bocado de pé Nasceu uns pezinhos, hein? Tá bom Não, os pés nascendo 50, 40 anos Já está bom demais Está bom demais Uma riqueza Já trabalhou muito descansar um pouco Olha o piabão Está lá no meio da palma Lá deitada Não sei se dá para vocês verem aí É isso aí, pessoal Deixo já um forte abraço Até a próxima Fiquem com Deus Vou ali dar uma força A ele ali E ajudar a tomar um comerzinho para os bois dele Valeu Tchau Fiquem com Deus Até a próxima Fiquem com Deus